A Maria do Anderson, Inter Trango, e vou estar turnindo, amor, e vou estar turnindo com a gente aqui. Deposto de bebida do Nelson, do Norte, Alex, Anselmo, também a Feja Almeiro, Albitrinho, do Schwarzenegger, seu amigo Edson, Edson Mateus, a Colômbia do Estenseador de Centro de Alete, Rita Guedes, Laércio, Hong, Thiago Museu, Vígitos, Pobre, Farma, Soltões de Vargo, Garbo, Alô, Garbo, Sônia Ganeiro, Ló, Tó, 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 Tito, Construções, Todo mundo do Brasil, esse é 5S, vamos lá, a visão, ó. Alô, meu senhor, o que é que tá fazendo aí parado, meu senhor? Tudo beleza? Mas eu só quero ser feliz, a minha preguida me ensina pra ver onde eu nasci, E poder me orgulhar, viver a consciência, eu posso viver em seu lugar. Sabe o som de bem, sabe o som! É a visão desculpa, era da空, era da risculpa, era da risculpa, Elas são marcas, armadas, bora, bora, Pua, pula e corral Tinha em passeio, essa é uma confusão Elas são arco, arde, elas são disso Elas são isoladas, elas são armadilhas Calma, velha, ela deve, 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 ela deve! É bel, é belo, é por ir tração, do Ademão social, de liberabilidade O de coração, um coração, de real, que não, que o brínquido se faz na frente, não tem o negócio, não tem o tempo, não tem o tempo, não tem o tempo Bel, 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 bel Tchau, tchau. Vamos lá Vamos na porta-braça, cara Muito sorte para você Obrigado por ver a presença Vamos no final Vamos no final Vamos no final Vamos no final Nos vamos no final Vamos no final Vamos no final Vamos no final E aí E aí